Música Estes caminhões baú farão a diferença na vida de agricultores de 40 municípios do estado. Os contratos com as prefeituras, através do convênio firmado entre o governo do Rio Grande do Sul e o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foram assinados nesta sexta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Então eu quero dizer para todos vocês que o estado precisa sim, e o que está fazendo, dar suporte a toda a qualificação do trabalho dos agricultores familiares, para que eles tenham também alternativas de uma melhor gestão na propriedade que eles ocupam e produzem. Por outro, ministro Terra, meu agradecimento a todo o Ministério, a todos os seus colegas de trabalho, por estes caminhões que são fundamentais para a modernização das centrais de recebimento dos produtos da agricultura familiar. Ainda assim também nós dizemos que a semeadura é aquela que dá sustento às famílias. Sem semear, você não colhe, mas exige perseverança e exige muita determinação para continuar teimando e fazendo as coisas que precisam ser feitas. O convênio, no valor de 8 milhões de reais, vai fortalecer a capacidade operacional dos agricultores. Vai nos ajudar muito, porque nós estamos inseridos, aderimos o programa, o PAA, e tínhamos uma dificuldade, como fazer a entrega dos alimentos produzidos pelos pequenos agricultores. Esse caminhão caberá para nós como uma luva na própria mão, porque agora ele chega em boa hora e estamos muito contentes, muito felizes com o ministro Osmar Terra e com o nosso governador Sartori, pela entrega deste caminhão, porque ele vai complementar o programa. Também foram entregues outros equipamentos, como estas empilhadeiras manuais, que contribuirão para o transporte dos produtos. Então a gente quer agradecer de coração o ministro Terra por ele ter liberado estes recursos e agora a gente está podendo, e o governador também que nos ajudou na liberação destes recursos, para que a gente efetive realmente na prática a entrega destes caminhões.